Se o seu plano era me ver sofrer, cê tá de parabéns Ele tá dando certo, eu já tô no boteco e não paro de beber Não desejo o que eu tô passando pra ninguém E meu melhor amigo, bebe mais comigo, cansou de ouvir sobre você A mesma conversa de sempre, você some, não responde, não me atende E todo mundo tá sabendo, tudo que você aponta eu fico remoento Fica som, desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumento só aí que a moda é derramada Eu viro outro copo e grito a ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumento só aí que a moda é derramada Eu viro outro copo e grito a ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Igual seu coração Essa tá gelada igual seu coração Eu viro outro copo e grito a ô paixão Obrigado.